Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje vamos demonstrar pra vocês como você ativar ou desativar o feed de notícias do Google, ok? Beleza galera? Como vocês estão vendo aqui, quando você tá aqui na tela inicial, você arrasta aqui pro lado E aí já vem o feed de notícias do Google aqui pra você, certo? Vocês podem ver Vocês podem observar, ó E aí no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como ativar ou desativar esse feed de notícias aí, beleza? Então, vamos lá para o procedimento Primeira coisa a se fazer, você vir aqui na tela inicial Segurar com o botão, segurar com o dedo aqui na tela inicial, beleza? Vai aparecer essas três opções No qual você vai escolher a primeira aqui, ó Configurações da tela inicial Vai abrir essa nova tela Onde vai ter algumas opções aqui, beleza? E aí você vai vir nessa aqui, ó Mostrar aplicativo do Google, ok? Nosso caso, ó Tá ativado, certo? Então tá mostrando o feed de notícias Se você quiser que não mostre, você desativa E aí vamos lá, confira aí se vai mostrar, ó Arrasta pro lado E não tá mais mostrando o feed de notícias, ok? E aí se a gente quer ativar, a gente vai lá e ativa de novo, ó Mostrar aplicativo do Google É, ao deslizar para a esquerda na tela de início Vamos lá, ó Deslizando E aí voltou a aparecer o feed de notícias do Google Ok, galera? Então é isso, pessoal Esse era o vídeo de hoje Demonstrando aí como você ativar ou desativar o feed de notícias do Google Ok? Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilhe Se inscreve no canal pra dar aquela força E valeu Fui!